Vitor, tem sinais bons e sinais não tão bons nessa posse e eu vou me referir primeiramente à forma da posse. O Supremo Tribunal Federal está na Berlinda, no país, é uma corte, não vou dizer desmoralizada, mas a opinião pública percebe o exagero de certas medidas, a politização de muitas medidas, uma tentação da maioria dos ministros do Supremo de morder certas iscas que tenham sido apresentadas, especialmente por parte da imprensa, para eles fazerem uma demagogia contra o perigo da ditadura. Cansamos de ver, o nosso espectador sabe do que eu estou falando, em retórica e em ações também, todas elas altamente questionáveis, portanto é uma instituição que está na sua encruzilhada, ela nunca foi tão conhecida e nunca foi tão criticada também. Nesse momento, o Luiz Fux assume a presidência da corte com um discurso, na verdade, pelo menos da solenidade de hoje, não vi esse trecho, vamos ver depois se ele reiterou isso, mas ele tinha feito uma declaração importante, que nós já repetimos aqui, de que ele quer um STF mais discreto, ele quer um STF com menos política, menos ativismo político, não estou nem falando do judicial. Isso seria muito bom, muito desejável e o ministro Marco Aurélio, que nós acabamos de ver aí fazendo discurso, inclusive um aceno de harmonia para o presidente da República, seja sempre feliz nesse cargo, nessa cadeira, ele disse, para o presidente Bolsonaro. Essa diretriz de descrição e de austeridade por parte do STF, evidentemente é o mais importante nesse momento. Agora, eu não vejo, Vitor, e é claro, eu não quero fazer esse juízo de valor, é isso aí, são seres humanos, mas um dos grandes problemas desses ministros do STF, especialmente problemas exacerbados pela pandemia, é o personalismo, é justamente o personalismo, é a desconexão do servir, né, da missão de servidor, e eles passam a ser cabeças falantes. Então, essa forma da posse do Luiz Fux não me agrada, porque ela não é austera, ela é personalista, com todo o respeito à trajetória do ministro, agora do presidente Fux, e aos seus familiares, entes queridos, mas eu acho que está no momento do servidor dar o exemplo de austeridade, de comedimento, de compostura. Então, o Luiz Fux, ele tem decisões, por exemplo, a decisão dele de extradição do terrorista de César e Batista, uma decisão importante, que foi pactuada justamente logo após o impeachment, né, dando uma ideia de que um determinado tipo de proteção a grupos, a margem das instituições, né, enfim, aquelas chamadas panelas, aquelas chamadas igrejas, né, protegidas na base do tráfico de influência, de que isso poderia ter um fim. Mas, dali para frente, não foi isso que nós vimos. Nós vimos o STF voltar, retroceder para uma caçada política, né, eles não saem dos holofotes. Nós vimos, por exemplo, do próprio Luiz Fux, ainda no Tribunal Superior Eleitoral, preparando essa conversa de fake news como algo que poderia anular a eleição de 2018. Aquilo era a semente do que virou a CPI das fake news, que é uma CPI desmoralizada, absolutamente desmoralizada, é um circo. Aquilo virou a semente do inquérito das fake news no STF, que é uma aberração, uma excrescência, e é também semente de uma lei, de um projeto de lei que está na Câmara dos Deputados sobre fake news. Todos eles, é a lei da mordaça, todas essas ações com o objetivo de embargar uma nova voz da opinião pública pelas vias milícias digitais, fingindo que isso é perseguição a milícias digitais bolsonaristas, etc. Então, o Fux, ele tem esses sinais diversos, né? Pela posse, não me animei muito, né? Eu acho que ele tem que entender, não pode ser como o Lula, né, que chegou, foi eleito presidente e como era um homem que vinha da pobreza e tinha uma carga grande de dificuldades na vida, etc., poderia falar isso, né? Se apresentava como representante dos desfavorecidos, mas o Tom era, tipo, final feliz. Eu cheguei lá. Isso não é um final feliz. Para ninguém que chega no ápice da carreira, isso é um começo, né? Agora, o Luiz Fux tem o seu principal começo de carreira, que é liderar o STF para uma postura muito mais republicana e que saia dessa rota perigosa de ficar tentando... ...no federal.